Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Carol Andrade e o Alex Maia. Na nossa reportagem você confere a mostra do foto jornalista português Fernando Ricardo. E a gente também fala do colóquio sobre sítios de memória que acontece hoje em Porto Alegre. E nós começamos com dança, o espetáculo para crianças, Guia Improvável para Corpos Mutantes. Começa neste fim de semana em Santa Cruz e Santa Maria, uma turnê pelo Estado e até outubro a montagem também vai ser apresentada em Passo Fundo, Carazinho, Camacuã, Pelotas, Ijuí, Santa Rosa, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Canoas e Gravataí. E para falar do projeto nós recebemos aqui a Fernanda Boffi, que é professora de dança, arte circense e também entrega o elenco do espetáculo. Tudo bem? Que legal essa proposta aí de circular pelo Estado a partir de um projeto de financiamento de circulação do Boticário. Exato. É uma oportunidade super importante para a gente, a gente está muito feliz com isso, poder receber o patrocínio do Boticário na Dança, que é um edital, e através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, a gente poder também, em parceria com o SESC, estar levando esse espetáculo para cidades que provavelmente não teriam a oportunidade de estar recebendo o espetáculo. Vocês já estão circulando pelo Brasil com o espetáculo, né? Sim, sim. A gente já tem viagens desde 2013 para São Paulo, Santos, São Carlos, Minas Gerais. A gente já foi também duas vezes, uma vez para Belo Horizonte, outra vez para Ipatinga. Já fomos até a Pernambuco, mas aqui pertinho no nosso estado a gente teve poucas oportunidades. Fomos apenas a Canoas e Novo Hamburgo. A gente está vendo, Fernando, imagens do espetáculo, são quatro atores bailarinos no elenco, porque o espetáculo também tem esse cruzamento entre arte e teatro, entre dança e teatro, né? E vocês fazem uma proposta diferente para as crianças, né? Porque vocês questionam que dança é apresentada hoje para o público infantil. Que proposta é essa? Isso. Bom, na verdade, se a gente for comparar com o teatro infantil, a dança para criança ainda é uma produção muito pequena, né? Se a gente fala em teatro infantil, é algo super consolidado, que as pessoas conhecem. Se a gente fala de dança para criança, as pessoas pensam que ou é um espetáculo que as crianças estão em cena, ou associam diretamente ao balé clássico, né? O que a gente faz, então, é dança contemporânea para criança. E a proposta do espetáculo, o ponto de partida do espetáculo, digamos assim, são as próprias crianças. Então, eu acho que isso é muito interessante, cria uma conexão muito fácil com o público. De que maneira? Porque a gente pega na habilidade das próprias crianças de reinventar, de pensar o corpo de maneiras diferentes, de reconfigurar, tanto ao desenhar, quanto ao fazer esculturas, ao brincar, simplesmente, né? Pensar essa identidade, os significados do corpo, né? Então, eles se identificam muito fácil, porque o espetáculo, ele é uma grande brincadeira mesmo. Porque vocês também trabalham com muitos elementos em cena, né? E trabalham o imaginário dessa criança. A gente vê, por exemplo, tem uma cena, assim, que uma bola, né? Vira malabarismo e essa bola também é um olho. Isso, isso é muito legal. A gente brinca que tem que escrever um livro só sobre os comentários das crianças durante o espetáculo, né? Essa bola que vira olho já criou uma série de confusões e surpresas, né? Com as crianças. Um menino falou assim, mas mãe, o olho é uma bola, né? E ele pode virar a cabeça? Como assim, né? O que que acontece? Por quê? O que que é isso? O que que eles estão fazendo aí? E nesse sentido, eles dão uma resposta muito rápida e se conectam muito fácil com o espetáculo, porque estão brincando ali junto, né? Isso é muito bacana. E como é que foi todo o processo de criação para chegar à montagem? A gente começou, então, nos laboratórios, né? Pensando inicialmente como, que corpo é esse e como ele pode se mover diferentemente? Que outras formas eu posso criar? E a gente deu nomes aos nossos bichos. A gente tinha bichos, né? Que cada um se mexia de um jeito diferente, a partir das especificidades de cada corpo, né? Quer dizer, foram muitos meses de laboratório. Foram muitos meses de laboratório. Aí partimos, primeiramente, do corpo, né? De cada bailarino, para depois explorar materiais. Fernanda, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Sucesso aí nessa turnê pelo estado todo, né? E depois o projeto prossegue circulando pelo país também, né? Também. Esperamos vocês. O espetáculo acontece sempre às 17 horas e a entrada é franca. Legal. E você pode encontrar outras informações sobre o Guia Improvável no site da companhia e do espetáculo e também no Facebook do grupo. Muito obrigada. Obrigada, Anilto. E a mostra do fotógrafo português Fernando Ricardo está em cartaz nas falas negras do Marques. Confira. O professor e fotógrafo português Fernando Ricardo já passou por agências internacionais como o France Press e a Associated Press e faz há tempos coberturas de eventos importantes. Ele ainda opta por não usar muito as máquinas digitais. O fotógrafo deve passar, um fotógrafo, um fotojornalista deve passar o mais possível despercebido nas coisas. Porque quanto mais se percebido, mais se integrar nas sociedades, no que está a fotografar, melhor se fotografa. Porque deixa de ser o objeto curioso, o fotógrafo, e assim se dá mais à vontade para fotografar. Nessa exposição temos uma parte do que eu fiz, que foi em muitos cenários de guerra que eu trabalhei. Temos algumas fotografias de algumas individualidades mundiais, como o Papa João Paulo II, o Prémio Nobel José Saramago, o Presidente de Nação Mandela, o Presidente português Mário Soares. Temos outras do Quatidiano, que eu também fiz, chamado Street Photography. E depois temos outras de um grande incêndio do Chiado, por exemplo, em Lisboa, que foi uma tragédia para a capital, porque a parte de Lisboa ficou destruída, a parte histórica é muito importante. Portanto, é sintetizar em 30 fotografias 40 anos de fotojornalismo. Ele é amigo pessoal do fotógrafo Sebastião Salgado e também foi de Cartier-Bresson, tido como um dos ícones do fotojornalismo. Eu tive o privilégio ainda de conhecer o Cartier-Bresson, almoçava umas vezes com ele, conversamos com ele em casa do Sebastião Salgado em Paris. Eu sou amigo do Sebastião Salgado desde 1974, fomos amigos juntos, como é que eu dizer, amigos íntimos quase. E, portanto, tem esse privilégio de trabalharmos juntos, ele começou mais ou menos ao mesmo tempo do que eu. Já fazia fotografia quando eu começou a fazer. Mas eu acho que há, entre as agências como a Associated Press, a Reuters ou a Franço Press e nos jornais, há grandes repórteres fotográficos que são a maior parte das vezes pouco conhecidos. E são eles os grandes historiadores deste século ao nível das imagens. que às vezes passam despercebidos, ninguém sabe quem são. O fotojornalista é essencialmente um repórter, um jornalista que vê, ou tenta ver no quotidiano as coisas diferentes. Quer dizer, não é fotografar coisas excepcionais que fazem grandes fotografias. As fotografias estão em todo o lado, não é? E como diz o meu amigo Sebastião Salgado, o fotógrafo não deve fotografar com a máquina, mas deve fotografar com a sua cultura. É essencial, quanto mais a pessoa souber do fotógrafo acontecer, quanto mais culto for no fundo, mais o Brasil fará. E acontece hoje à noite em Porto Alegre o Colóquio sobre os sítios de memória no Memorial do Rio Grande do Sul. E para contar um pouco mais sobre essa iniciativa, nós recebemos aqui no estúdio o Raul Elvanger, ele que é do Comitê Carlos de Ré, e também o Ivan Seixas, coordenador do projeto de Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Raul, o que vai ser exatamente esse evento de hoje? Bem, a gente está já há vários anos tentando materializar a construção do sítio de memória, chamado Ico Lisboa, no lugar que foi um centro clandestino de detenção, sequestro, tortura, aqui em Porto Alegre, onde inclusive esteve o sargento Manuel Raimundo. E, periodicamente, nós fazemos debates, eventos com música, com apresentação de slides, com participação do público, venda de livros, camisetas, para estar sempre agitando essa ideia. Onde é esse local? Esse local, o centro de repressão da década de 60 e 70, é na Rua Santo Antônio, número 600, chamado Dopinha, o Pequeno Dops, por onde passaram, por exemplo, o Carlos Heitor Azevedo, que era uma figura muito querida, ainda é da nossa cidade, promotor social de eventos, o próprio sargento Raimundo, outra também senhora da sociedade, que foi a Gilda Marinho, que é um lema de Porto Alegre. E era um local, inclusive, clandestino para o próprio exército, que fazia a tortura, enfim, os desaparecimentos nesses locais. E nesse momento do país, depois da Comissão da Verdade e dessas várias comissões que estão mapeando e tentando recontar essa história que está ainda guardada, de que maneira? Então, esses sítios e a transformação deles em centros culturais têm uma importância para essa visibilidade dessa luta. Olha, é fundamental a gente criar esses centros de memória, porque isso não é uma coisa que seja passado, isso é uma coisa que é muito presente. A gente tem muita herança dos tempos da ditadura que precisa se lembrar, não só por essa coisa absurda que é pessoas saírem às ruas pedindo golpe de Estado, pedindo a volta da ditadura, como se tivesse sido um período bom, mas principalmente você lembrar o seguinte, se não tivesse os campos de concentração para lembrar aquele massacre que foi o Holocausto, que matou seis milhões de judeus, nove milhões de ciganos, homossexuais e tudo mais, e vinte milhões de comunistas, você acharia que aquele período foi um período brando, que não existiu. A negação da história é muito grave. E hoje a gente tem no país uma situação quase de negação da própria história. Se você não contar a história a partir de locais, porque o memorial não é um museu, o memorial não é um local que você bota lá em instrumentos para as pessoas olharem. Ele tem atividades, ele tem todo um trabalho para lembrar aquilo e fazer uma reflexão com o que acontece nos dias de hoje. A violência da polícia, a criminalização dos movimentos sociais é fruto desse período da ditadura. Porque a criminalização dos movimentos sociais, por exemplo, é a reprodução do inimigo interno que a ditadura tinha, que era qualquer ação que pudesse parecer contestatória, era inimigo do regime. Então, você criar esses espaços para você mostrar que houve isso e refletir que a sociedade democrática rejeita esse tipo de coisa, não quer que isso se repita e não quer que continue a acontecer, é fundamental. Raul, qual é o projeto ali para esse espaço que era o DOPI? Bom, dentro da tradição, no caso inclusive do Ivan, que participou da criação do Memorial da Resistência de São Paulo, no antigo DOPS paulista, que é o único centro de memória que existe no Brasil em funcionamento e também com toda a herança da Argentina, do Uruguai, do Chile, o projeto é justamente como ele falou, interação com a comunidade, que aquelas pedras onde se grafica, se vê o sofrimento de algumas pessoas, onde a sociedade foi vitimada, elas sirvam de base para uma nova tarefa pedagógica de reeducação, de sensibilização, de revelar, não deixar desaparecer essa verdade e que ela sirva justamente como um alerta para que hoje as violências do Estado não se reproduzam. A gente está vendo algumas imagens de arquivo, de alguns eventos que foram feitos na frente desse espaço, que vai ter o nome Dico Lisboa, que é irmão do Ney Lisboa. Conta um pouco para nós a história do Ico. É, o Ico era um jovem aqui do Julinho, daqueles rebeldes meninos secundaristas, que gradualmente foi sendo perseguido, ele foi condenado pela lei de segurança em 68, pelo crime espantoso de tentar reorganizar o Grêmio Estudantil do Colégio Linho. Pegou seis meses de prisão, foi empurrado para a clandestinidade, para as atividades clandestinas e finalmente foi vitimado e desaparecido em 72 em São Paulo. Levaram-se sete anos para encontrar os restos dele em Perus e ele é muito emblemático. Primeiro, era um jovem líder, nosso companheiro, poeta, trabalhador. E ele é o primeiro desaparecido a ser encontrado. Então, no caso do Ico Lisboa, irmão do músico, compositor, querido Ney Lisboa, ele é a primeira prova no Brasil de que havia um desaparecimento. Assim como o Dópinha é o primeiro centro clandestino, como tu bem referisse, porque dentro de uma legalidade razoável que havia, formal, mas que havia, em 66, havia um lugar clandestino, onde militares, os oficiais do Exército Brasileiro se juntavam com policiais civis da pior laia, que já eram torturadores de marginais normalmente, assim, na rotina deles, como Nilo Ervelha, Pedro Selig, e se juntaram oficiais como Átila Rossetzer e criaram esse centro clandestino, que é o primeiro também, o primeiro da América Latina. São mais de 70 entidades que estão apoiando a criação, né? Sim, todo o Sul da América está maravilhoso. Legal, e eu coloco sobre sítios de memória, acontece hoje, 7 horas da noite, no Memorial do Rio Grande do Sul, ali na Praça da Alphandiga, sem número. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, voltem sempre. Obrigado. Bem, Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes você fica com um pouco do som da cantora Carol Andrade. A gente já volta, Carol, por favor. É a sua vida que eu quero abordar. E a agulha do real nas mãos da fantasia Foi se botando ponto a ponto nosso dia a dia E foi se aparecendo aos poucos nosso amor Os nossos sentimentos loucos, nosso amor O zigue-zague do tormento, as cores da alegria A curva generosa da compreensão Formando a pétala da rosa da paixão A sua vida, o meu caminho, nosso amor Você alinha, eu bolinho, nosso amor Nossa coxa de cama, nossa toalha de mesa Reproduzidos no bordado A casa, a estrada, a correnteza O sol, a ave, a árvore O ninho da beleza É a sua vida que eu quero abordar Na minha E hoje nós recebemos a cantora paulista Carol Andrade E o violonista Alex Maia Eles apresentam um show em homenagem a Gilberto e Gil Hoje à noite lá no Café Fonfon Sejam bem-vindos Muito obrigado por ver a Porto Alegre Vamos gostar um pouco desse trabalho Carol Com certeza Estamos muito felizes Muito felizes de estar aqui em Porto Alegre Uma cidade linda A gente já pôde visitar um pouco aqui Daqui, inclusive, aqui da TV Tem uma visão linda, né? É muito legal Muito linda a cidade Estamos muito felizes Obrigada E Gil é uma referência no trabalho? No teu trabalho? Gil é uma referência? Gilberto Gil, sim, sem dúvida Esse show que a gente montou A gente fala que tem dois motivos muito fortes Primeiro, a celebração dos nossos 18 anos de parceria Eu e o Alex estamos há 18 anos juntos Fazendo música E vivendo juntos Somos parceiros na música e na arte E na vida E nós dois somos muito apaixonados por Gilberto Gil E ele tem realmente uma influência direta No nosso senso artístico Por conta da diversidade que o Gil tem E esse projeto, ele mostra essa diversidade do Gil? No seu repertório? Exatamente A gente buscou isso, né? A gente, quando sempre faz música Até mesmo as composições A gente procura fazer em ritmos diferentes Explorando o que o Brasil tem De riqueza musical E aí, nesse show do Gil A gente também procurou pincelar bem Colocar vários ritmos Várias temáticas Pois é, Alex O Gil tem uma trajetória de muitas décadas E um artista sempre muito ativo E compondo muito Acredito que pensar Esse repertório para esse show Deve ter sido uma dificuldade E ao mesmo tempo também possibilita Que ele esteja sempre em movimento Eu quero dizer Dá para tirar uma música e colocar outra? Sim, sim, sim E o Gil é um desafio fazer um projeto Falando de Gil Porque ele compõe muito bem Ele toca muito bem Ele está nativa Tanto que há um costume tão grande De venerar e fazer um tributo A pessoas que, quando elas morrem Que algumas pessoas questionaram a gente Mas vocês estão fazendo um tributo Para um cara que está vivo? Sim, muito bem Inclusive ele veio para Porto Alegre agora Ele está vindo Então, foi um desafio por isso Porque ao passo que a gente está fazendo Ele também já está criando Ele não parou também E eu digo que o Gil é o meu painho musical Eu sempre digo isso Porque eu me influencio muito Eu acho ele mais completo dos artistas brasileiros Carol, Alex Vocês estão com esse CD aqui Outras Mulheres Que é um CD que tem 13 faixas De diversos compositores Não tem Gil aqui E conta um pouquinho Dessa trajetória do disco, por favor Então, esse disco foi lançado em 2013 Ele é um trabalho Na qual eu busco apresentar As minhas composições E trago comigo Os grandes nomes Da música brasileira Mas mulheres Por isso o nome do disco Outras Mulheres Que, na verdade, é uma das músicas É o nome da música da Joyce Outras Mulheres Mas dá nome ao disco também E a ideia era essa Então, que eu estivesse Cantando minhas canções Acompanhadas dessas outras mulheres Que foram tão importantes Para a música brasileira É, olha só Dolores Duran Fátima Guedes Joyce Chiquinha Gonzaga Adriana Calcanhoto Isolda Dona Ivone Lara Rita Lee E Anastasia E a gente vai ouvir agora, então Chiquinha Gonzaga É isso? Sim, a pioneira, né? Por favor Vamos lá Menina faceira Requebra ligeira Seu corpo na dança Seu corpo na dança Seu corpo na dança Enquanto é tangida Viola querida Viola querida Não cansa Seu corpo na dança Seu pé tão mimoso Batendo no chão Parece que bate no meu coração Parece que bate no meu coração Parece que bate no meu coração Bata mais minha sereia Bata mais minha sinha Sapateia, sapateia Bata mais minha sereia Bata mais minha sinha Sapateia, sapateia Carol Aldrade e Alex Maiaquina, Estação Cultura, muito obrigado pela participação de vocês no programa. A gente te agradece, muito obrigada, muito feliz de estar aqui. E fica um convite então O espetáculo da Carol e do Alex Hoje, 9 horas da noite Lá no Café Fonfon Rua Vieira de Castro, número 22 Para encerrar, vamos ouvir? Vamos Vamos ouvir uma canção do Gil Chamada Cores Vivas Muito obrigada Obrigada Tomar pé na maré desse verão E esperar ver o entardecer Mergulhar na profunda sensação De gozar desse bom viver Bom viver graças ao calor do sol Bem feito dessa região Natural da jangada do coqueral Do pescado de cor azul Bela visão, cartão postal Sabor do mel, vigor do sal Cores da pena de pavão Cenas de uma vibração total Cores vivas Eu penso em nós Pobres mortais Quantos verões Verão nossos Olhares Olhares Fãs Fãs Desses céus Tão Azul Onde é Fãs Muito obrigada. Muito obrigada.